Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém? Desde já gostaria que você clicasse aí, se inscrevesse, aquele que não é inscrito. Gente, tá tendo poucos likes aí no canal, o YouTube tá cobrando a gente. Eu gostaria que vocês pudessem, deixassem um like, se inscrevessem no canal. Eu me inscrevo em tudo quanto é canal que eu acho por aí, mas não só por isso. Pra que a gente possa continuar a fazer isso que a gente gosta, né? E eu gostaria de falar com vocês que não é só escrever, deixar o like, comentar também sobre o canal, o que é que você acha, se tá bom, se não tá. E não só no meu, nos outros também, tá bom? Que vocês gostarem, que acharem que vale a pena. E essa é a minha primeira live de 2021. Que bom, hein? Que o Senhor venha nos abençoar fortemente. É oração, tá? Eu tava orando até agora. Oração e sem cessar. Aqui, eu vou deixar uma palavra aqui e vou voltar pra orar novamente, que hoje é dia de vigília, né? A noite vai até logo mais orando e vigiando. Porque nós estamos atravessando uma fase muito crítica do país. Então, eu vou deixar uma coisa que me ajuda, que ajuda a todos e vem nos fortalecer. É a oração, é o poder do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso tudo. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Deixar minha vida aqui, meu livro de orações aqui. E agora eu vou interagir um pouquinho a live. Pode demorar mais um pouquinho, viu? Não tem esse negócio de cortar. Se todos pensassem igual eu, e orassem mais, falassem mais com o Senhor. Eu tô cobrando, eu tô cobrando, eu tô pedindo, tá, gente? Pra lembrar, porque tem pessoas que esquecem. No momento, tá num momento de alegria, tá tudo bem, aí... Dá aquele esquecimentozinho, eu entendo, eu entendo. Aí... Quando chega a hora, talvez pode ser tarde. Nosso país tá... Uma calamidade... Tá... Muita coisa ruim acontecendo. Muita coisa ruim com nossos irmãos. Com essa... Peste que assolou a terra. Não estou falando em questão política, em questão de nada. Estou falando sobre doenças. Que está afetando, a cada dia aumentando... O nosso país. Não só o nosso. Os outros também. E eu já previa isso, sabe? Eu já sabia, eu já tava informada. Quando tava lá fora. Então, eu venho orando, eu venho orando, eu venho orando, eu venho orando, eu venho orando. E Deus, até hoje, tem me ajudado, tem me fortalecido. Que eu estou aqui, estou de pé, estou forte. Estou na presença dele, orando. E até hoje, mal nenhum me atingiu. E eu venho pedindo, tanto por mim, como pela minha família, meus parentes, por todos. Que o Senhor Jesus Cristo venha... nos socorrer. Venha nos socorrer. Tem famílias chorando. Tem famílias que não sabem o que fazer agora. E o que que eu posso ajudar? O que que eu posso dizer a essa pessoa nesse momento? Eu não queria que fosse assim a minha primeira live do ano. Mas, infelizmente, é. E... É para o bem. É para ajudar. É para pedir. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia. Nós estamos passando... Uma fase que... Não era para estar assim. Não era. Se não fosse tanta desobediência, não é? Mas fomos desobedientes. Eu digo fomos assim. No geral. É. Fomos desobedientes. Filhos não obedeceram o pai, não obedeceram a mãe. É igual essa noite. Esse dia. E filho que não chegou em casa ainda. Tem pai e mãe que não voltou ainda. Que saiu. E que não voltou. Não está vendo. Não está acreditando nas consequências do que está acontecendo. O que o inimigo está fazendo. Está te usando. Você virou uma marionete. Nas mãos. Dele. Nós não vamos deixar isso, né? Então, eu boto meu joelho no chão. Eu oro. Eu clamo. Eu falo com Deus. Amém? Eu vou ler uma... Uma palavra aqui que... Uma oração eu faço depois. Tá? Eu estou lendo aqui um livro. Estou lendo a Bíblia. Fico sentada aqui lendo. É. A palavra do Senhor é a melhor coisa. É. Aqui. Características. De quem está cheio do Espírito Santo. Como é que a gente pode saber? Né? Para que o avivamento aconteça, os cristãos têm que ser cheios do Espírito Santo. Não é? Como sabemos que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Boa pergunta. Porque ela fala, mas as línguas estranhas ou profetiza mais do que as outras? Será? Não está... Não. Então, essas são algumas das evidências. Mas, não as únicas. E podem ser forjadas. Tá? Mas, há outros indicadores mais seguros, como a manifestação do fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a fidelidade também, a bondade, a humanidade, o domínio próprio. Na vida nossa, da pessoa, e a exibição das seguintes características, semelhança com Cristo, temor a Deus, generosidade e desapego de bens materiais. Que tem isso também, desapego de bens materiais, tá? A preocupação em anunciar. A preocupação em anunciar a palavra a outros. Foi por causa da sua semelhança. semelhança com Cristo, foi por causa da sua semelhança com Cristo, que os, do caminho em Atos 9, 2, como eram conhecidos, os primeiros seguidores foram chamados pela primeira vez cristãs, que significa pequenos cristos, em Antioquia, Atos 11 e 26. Eles foram designados assim, porque se pareciam com Cristo, imitavam o seu modo de ser e de falar e de agir. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, tem desejo de imitar o seu Salvador. Foi isso que Paulo fez e ensinou daí ele ter recomendado. Sei de meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11, 1 Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo, Podem imitar a mim, pois eu sou parecido com Cristo. Paulo esforçava essa ideia em Filipenses 4, 9. Quando exortou o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso fazei. É preciso muita convicção que sua vida está pautada na vida de Cristo, para recomendar tal coisa. Contudo, lamentável, o que vemos hoje é muita gente, inclusive que se diz cristã, querendo imitar artistas e celebridades que não têm nada a acrescentar. Em vez de imitar a verdade, em vez de imitar a Cristo, que foi um modelo para todos nós, humildade, verdade e amor, altruísmo, justiça, nobreza, caráter, misericórdia, bondade e humildade. Lá uma pessoa cheia do Espírito Santo quer ser, consegue imitar seu Senhor, seu Salvador, Jesus Cristo. A ele, a glória. Amém? Então, é isso. Nós temos que procurar mais. ser igual Paulo era, sermos imitadores de Cristo. Vamos procurar fazer o bem. Vamos levar a ele toda a glória, tudo que for, para o bem da humanidade. Amém? Bom dia. Essa foi a minha primeira live de 2021. Eu ia falar 2021, 2021. Tá? E fique marcada. Tá? Oração sem cessar aqui, YouTube. Amém? Graça e paz a todos. E... Oremos. Eu vou orar. Tá? Minuto de silêncio. Para aqueles que... Perdemos. Estamos perdendo. Famílias chorando. Amém. Amém. Você ... Amém. Obrigado.